Boa tarde, galerinha batuta, beleza? Estou aqui nesse visual lindo, Camburi, Ilha do Boi. Aqui atrás a gente tem a terceira ponte, visual espetacular. Mas hoje eu quero falar com vocês um negócio bem interessante. Se tornou de uns anos pra cá um boom no ciclismo, no MTB mais precisamente falando, que é a questão de se usar apenas uma coroa. Isso mesmo, uma coroa. Até que ponto isso é favorável ou não? A gente vê pessoas utilizando um 11, um 12 agora com o SRAM. Nós temos também empresas já fazendo o sistema 1.10, uma certa adaptação. E até aqueles gambiarreiros de plantão que fazem 1.9. Mas toma muito cuidado, muito cuidado. Vou explicar o porquê. As bicicletas de hoje, elas são construídas com a traseira específica para ser usada com relação de uma coroa. Nós temos a linha, que seria a linha da corrente, chama chainline, que é a linha da coroa com a catrata. Então, se você não tem um alinhamento perfeito, você não vai ter aí uma passagem de marcha precisa, você não vai ter ganho nenhum. Falando-se em ganho, quando nós colocamos a relação de uma coroa, nós temos os excessos, os extremos, que seria o cruzamento da corrente. Então, até que ponto a gente está tendo ganho com isso? Sendo que eu estou perdendo o átice de potência com o cruzamento da corrente. Outro detalhe, o câmbio dianteiro, eu estou apontando aqui para a minha bicicleta, porque hoje eu estou no speed, minha companheira separada. Mas o câmbio dianteiro, eu preciso entender que o câmbio dianteiro, ele é nada mais é do que um guia de corrente, assim como nas bicicletas de downhill. O câmbio dianteiro não somente serve para que você efetue a troca de marcha das coroas. Não, ele serve também para que a corrente não caia. Então, presta muita atenção, até que ponto eu vou ter a finalidade, a utilidade e o ganho de se ter apenas uma coroa? Sim, os atletas profissionais, esses caras, top, tem de melhor no mercado, o mais top. Outra coisa, eles fazem um pedal pela trilha, para uma determinada prova, circuito de uma prova, e vão verificar se o mais correto é eu estar usando uma coroa de 32, uma de 34, uma de 36 ou até mesmo uma de 38. E atrás eu posso estar colocando coroa de 42, 44, 46 e até 50. E nós, meros mortais que não somos patrocinados, não temos uma condição de ter esse acesso de equipamento, será que uma coroa só vai atender tudo? Ou vai faltar marcha numa subida? Ou vai faltar marcha numa descida? Ou no plano? Então, presta muita atenção, presta muita atenção. Às vezes, duas coroas e até três coroas vão fazer muito mais benefício do que uma coroa só. Valeu, gente! Se ligue no nosso canal, se inscreva, sempre com muita novidade. Fui!